Rapaziadinha, é o seguinte, mano, começando esse vídeo, nesse exato momento, agora, é, agora pra vocês agora, mas no exato momento que eu acabei de ver o Vini beijando minha irmã, eu liguei pra minha mãe, e a minha mãe falou que o Vini tá lá em casa agora, tipo, lá com a minha irmã, não sei se vocês tão ficando ou não, e mano, eu vou gravar o vídeo que o Coronado falou, que é, tipo, mostrando como o Vini é, se eu não tivesse gravando, tá ligado? Eu vou chegar lá com os moleque, eu vou deixar a câmera escondida, e mano, eu tenho certeza que ele vai me zoar, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês o jeito que ele me trata se eu não estivesse gravando, porque quando eu chego com a câmera assim, ó, aí ele vai ver pra certinho. Ô, Vini, ô, Vini, você tá gostando de sua irmã? Aí ele fala, ah, tô gostando de sua irmã. Aí agora, na hora que eu abaixo a câmera assim, ó, que eu tô, tipo, que eu não tô gravando, que eu tô com a câmera lá do outro lado, ele fala assim, Ah, peguei sua irmã mesmo, você vai vir, tá, 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 tá. E mano, eu quero mostrar esse lado do Vini que vocês não conhecem, tá ligado? Então, mano, partiu. Mano, vamos ver como que ele vai me tratar sem a câmera, porque quando ele tá vendo a câmera, ele fica de boa. Agora, vocês vão ver como que é quando eu não tô gravando, tá ligado? Eu vou ter a câmera muito escondida, mano. Ele não vai nem ligar. Vou chegar lá como se eu fosse conversar com a minha mãe, como se eu fosse sair com vocês, tá ligado? E você vai fingir que você não sabe que ele beijou a sua irmã? Não, eu vou falar, eu vou falar que, tipo, que ele beijou, pra induzir ele a falar comigo sem a câmera, tá ligado? Eu acho que o certo era você chegar e não falar nada, ficar quieto, pra ver se ele já vai falar, se ele vai zoar, tá ligado? É, né? Será que ele vai falar? Eu acho que ele vai zoar, mano. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bora, rapaziada. Mano. Então, rapaziadinha. Mano. Nossa, eu amo esse carro, velho. A entrega desse carro aqui é muito lindo. Olha isso. Chama. Esquece. É, o meu parceiro. Mano, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, eu já vi ele já por fora das câmeras. Ele é furgado mesmo. Eu acho que ele vai zoar o seu pagamento. Ele é furgado? O que você acha, Jamie? Eu acho que ele é meio furgado. Por fora das câmeras, ele é furgadão. Ele é furgadinho, né? Ele é furgadinho, não, cunhadinho. Tá vendo, gente? Eu não tô mentindo. Agora, eu vou provar pra vocês que... Vocês nunca mais vão ter dó dele. Vocês nunca mais vão ter dó dele. Porque depois desse vídeo, eu quero pegar o bicho. E, ó. Ó. Eu vou pegar o bicho, rasgar as blusas dele. Eu quero que vocês não fiquem com dó dele. Porque você tem que ter dó de mim. Eu que tô mostrando a verdade pra vocês. Tá, rapaziada? Bora. Vamos na casa da minha mãe. Vou pegar o bicho tão fraco. É, mano. Tamo chegando já. Passamos ali pro carro do Coronado. E, mano. Agora é a hora da verdade, pai. Agora é a hora da verdade. Vocês vão ver como o bicho é. Nossa. Tô louco pra ele me zoar hoje. Hoje eu quero que ele me zoe. Vocês veem. Primeiro de tudo, o bicho já para o carro em cima da calçada da casa da minha mãe, mano. Olha como o bicho é folgado. Lembra, agora é o seguinte. Você vai ficar com a câmera apontando pra... Pra ele. Pra ele, pra mim. Mas aí, mano. Tipo, não grava nada. Vai chegar. E vocês vão ver, gente. Vocês vão ver. Bicho é folgado. Manta aí. Atrás. É, né? Já vou chegar gravando, Jack. Tem certeza que ele vai zoar. Certeza. Pai, é o seguinte. Acabei de descobrir que o Vini ficou com a Letícia. E o que você acha disso? Não. Tá vendo? É. Tá vendo? É isso aí, pai. E o peço que engana é nós. É? É? Não, ele peço que engana. Deixa eu falar. Ele não... O safado tá aí? O safado tem essas coisas. Deixa eu falar. Ele... Ele não faz de bonzinho nas câmeras. E depois, quando eu tava aqui, ele não começa a ser forgadinho? Isso. Então, ele vem de um jeito. E depois, ele pensa que vai te enganar, né, Léo? E vai enganar aí. Eu sou o Zéu Pé que te ensinou. Tá vendo, pô? Ele não fica te chamando de sogrão, não? Não, ele pensa que eu deixei acumular energia pra nós descontarmos tudo hoje. Eu já senti essa maldade, né? Tá vendo, né? Bora. Cheguei, não. Mãe, Felipe, Tito? Deixa eu baixar a câmera. E aí, Felipão. Alô, agora. Oi, mãe. Bom? Onde você tá? Vem. Ouro, põe. Parece que tá crescendo cada vez mais. Ficando grande, mãe. Tudo bom? Você também tá grande? Tá grande. Não, tá bom. Grande cheiro, você já descontou. Certinho, gente. Eu também tô grandão. Grandão? Tá, tudo. Tá. Fala, Deus. Tá. Olha só a praga aí. Ela vai pagar. Uh! Que vergonha. Ah, cunha. Que vergonha. Que vergonha. Beleza? Beleza. Que vergonha. E aí? Olha. Ui, a piada. Olha aí, boa. Que vergonha. Olha só a câmera. Olha só a câmera. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Não, 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 não. Levanta aí, Thay. Ô, Thay, levanta agora pro seu filho. Vamos ver quem é maior. O que tá que chama de Otário? Ó, ó. Vai. Ó, cabeça é igual de Nuno, né? Nossa, cunha, fobado. Eu tenho... Não, 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 não. O viado, não é. Pra vez de ver, o vídeo, você pega a minha irmã... Hã? 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 É. É mentira. Eu vi, tá? É, é, é. Obrigado, sogra. Mas já é assim? Sogra? Ele me chamou de sogra agora? Essa menina eu já falei com ela, ela já tá de boa, chamada de sogra? Né tia? Sogra quer dizer? Eu tô perdendo o estômago, porque eu falava só tia antes, aí depois que eu e ele começou a ficar, beijo de língua, tá ligado? Aí ela foi... Ele me deu um buquete falando, cê sabe? É. Sai nem é feio, de verdade? Eu acho que é, veio do mato. Carvalho, né? Nossa. Dei, como é que cê tá? De boa isso aí. Quando cê vai levar o cunhadinho pra dar um rolê no carvô? Ah, logo de novo! I see you. Cê é fulgado, né? Ah, dá uma moralzinha pra cunhadinho. Por que fulgado? Tô falando uma boa aí. Tipo, dá uma moralzinha. Ele fala que vocês já fazem parte da família. Se eu criei 15 anos, era pra cê entrar assim, ó. É fácil. Tio, é a vida, tipo, Deus coloca o homem e a mulher na vida e as pessoas pra, tipo, entrosar. Aí tem filhinho, entrosar. Ô, filhinho, não. Obrigado. Não, é, mas tem filhinho. Não, agora, né, Maíra? É, futuramente, tem uns 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Que isso? Tá louco, não? Tá assim, gente. Não, tipo, não. Não, tá tirando. Não, tipo assim. Eu acho que o Vini, ele é... Então, eu vou dar 53. E pra mim, ele pensa que ele já tá fazendo plano de filho. Não, não vou falar de filho. Tipo assim, que ele vai casar, já tá, tipo, as coisas aí em andamento. Já, tá lá embaixo, tá vendo? O que vai dar a sua dentro primeiro. Mas, 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 eu não vou falar de filho. Mas, 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 as coisas aí em andamento? Não, não, não. E o senhor, parece que eles dominou? sabe que eles... Só falta pintar de pretinho. No senhor, só falta pintar de pretinho. O senhor só falta pintar de pretinho. No senhor, só falta pintar de homem. Se já tiver caras. Ah, vou ter que ir da hora, né. não tem certeza que é um riquetinho catado no jardim nosso o que? eu te contei pô, tá cedo, vi casa do sogrão da sogra, o cunhadão fumando a água um cabadinho de boda era tudo que eu não fico o bicho é muito colorado não, a gente foi assim o coronado já namora, mas se ele descendo a Letícia ia gostar o que? não, brincando você já tem mais de idade, Vini e o coronado é o que? o coronado é o que? ele tinha 12 anos então, 20 para 16, 7, 8, 9, 20, quantos anos você tem aí? uai, não sei só passar as contas, o Léo já tem 24 o Júnior ainda teve um bebê cedo faz as contas, bate aí no meu olha aí, eu e a Letícia viajou a primeira vez, ela com 16 anos a tia teve a Lê com 15 anos ah, mas é que eu não sei não é parâmetro para nenhuma não, é parâmetro teve a Lê com 15 anos, foi o Léo com 15? é, o Léo com 15 mas isso não tem nada a ver esquece, isso aí é coisa nossa, vai dar trabalho para nascer por que? aqui na cabeçudinha ai tipo, no pau é que não dá para ver mas tipo assim, entendeu? ele ia ter sido engraçado o Boné ele já usa até mais para cima a unha puxando a perna dele é tipo aquele filme lá do cara azul qual que é o nome lá? o vilão é é eu acho que há pouco tempo para o Vini vir esclachar todo mundo ah, não, não é daqui a pouco ele está sentando na minha poltrona tem que dar bata nisso aí o Vini é legal, mas está abusantinho ah, eu sou legal tio, para é que eu pego validação do Léo se ele falar eu estou com ele mas você não acha legal? o que que é água? o que? você não acha legal? você? é? não assendo forgadinho mas forgadinho por que? não por não é é porque ele é qual que é o papo que você quer com a minha irmã? por exemplo assim namorar namorar, mas falando com a Stephanie? casar não falando assim, eu vejo a Stephanie te liga todo dia você liga para ela ah, coitado ele liga para a Stephanie e fala que é ela que está ligando para ele aí ele fica fazendo filmes de você e você fica brava se você for namorar minha irmã eu não quero que você fique tipo fazendo como posso falar tipo, deixando ela mal para ficar divertindo você e seus amigos igual quando você beijou ela fica todo mundo comemorando tipo, como se fosse uma conquista tá ligado? mas foi? você é louco o troféu retiro, pai tá vendo? pois eu falei não, tipo assim fui feliz fui rindo assim embora a gente dirigisse a humoral, esse moleque está com problema e o sorrisão aqui, ó pra testa vamos por aqui tipo, aqui tá vendo? por que, ó? estou dando uma boa aqui e eu que sou forgado o Vinic dioga aí, ó se eu fosse forgado ele ia atacar você mas não vou eu tenho mais vai virar guerra ah não, eu não quero estar nessa guerra o Vinic dioga aí tá quietinho eu contrato com segurança à toa porque mas segurança é só caso ah vai precisar de um segurança por um negócio de água também é, agora aí você é besta o Vinic dioga aí vai ser fácil vai ir vixi vai andar tipo, você vai sair com a avan de roubo por exemplo vai sair com a Porsche vai ser muito massa e nós dois se enrolando de cunhado o Vinic dioga nossa, Alê eu e Alê tu não é mesmo a gente bebezinha cadeirinha não, pode falar o Vinic tá sonhando eu acho que ele vai chegar em casa e aí, Pepe? tudo bem? ah, não, não a gente já sabe não, mas ali também você não fala dela, né? você não fala dela fica falando um monte de menino chega assim é, menino olha aqui olha que tá armando boi novo ah, olha que é é, você vê você só vê o lado dela meu, quer dizer o dela você não vê você entra no negócio dela você vê é, eu mostrei um monte é, fi ela é de todos é, ela, entendeu? é, assim, né? se dá errado o dele tem que pedir uma coisa não vai ficar comigo vai comigo né, se vê vai lá vai vendo, né? vai ser que eu te ensinei na boi então mas não falo nada pra vocês não tô só Olha a grande situação. Mas está vermelho? Você está trocando de cor? Cavaleou, amigo. Está a cor da mangueira. Vai, cara. Deixa eu ir ali. Aonde? Ali. Aonde? Eu vou sair de perto. Vim, não vem pra lá. Pegue o seu, segurança. Pegue o seu. Eu já volto. Ih. É um enforgado, mano. Tinha de sério. Está vendo? Você está por essa mangueira. Parece sério, mano. Você vai estar passando os limites, não está? Ele é forgado. Ele fica... Ele pôs um pezinho. Aí pôs o outro. Aí pôs uma mão. Parece que é uma mão de pé de cabra, sabe? Forçando. Agora já está dentro. Você acha que ele... Não, mas se ele for... Se ele for legal, fechou. Mas você está... O intuito do vídeo... O intuito é o quê? Você vê que ele me zoou. Você viu que eu só fiquei quieto. Eu fui segurando a raiva pra mim. Você viu que eu segurei a raiva toda pra mim, mano. Mano, eu fiquei só ouvindo. Eu deixei ele zoar. Eu deixei. Eu, mano... E o bicho é desse jeito o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Ele não para. Ele não para. Ele é folgado em cima de folgadice. Ele me fala na brincadeira. Mas ele vai levando... Mano, ele fica me chamando de cunhado. É que você é muito bonzinho também, mano. Ah, não. Não é que eu sou bonzinho. A minha vontade é zoar com a cara dele. Só que se eu zoo pesado do mesmo jeito que eu quero zoar... Aí os inscritos acham que eu estou pegando pesado com ele. Mas, mano, eu provei pra todo mundo o quanto ele é folgado, tá ligado? Enquanto eu não estou gravando. Vocês viu, mano? Tipo, se nós já chegou e o quanto que ele começou a zoar... Tipo, mas nem chega direito e já começa a zoar. Eu nem falei nada. Eu cheguei e já começo a falar com o seu cunhadão, tal, tal, tal. Mas é isso. Nem querendo andar nos seus carros. É? Andar nos meus carros e... É, se ele está com o interesse de estar com o seu irmão por causa dos carros ou por causa dela? Tá vendo? É... Eu acho que o pessoal podia ajudar a nós nessa saga aí. Não, eu vou... Eu vou... Eu vou catar ele. Eu vou zoar ele. Porque como pessoa ele é legal, mas ele é meio... Não, ele é forgado. Sabe esse carro... É, sim. Eu acho que foi. Uhum. Ô, vamos ver. É, como é o meu filminho? Ô, nego, só fala bem embaixo ali, tipo, na moral. Ali, né? Cala a boca! Eu acho que é o filme! Cala a boca! Não é? Eu acho que é o filminho. Ah, ele pronto, é lá. Ô, nego, você tem que levar eu pra jogar aquele joguinho na cena. A vez que você joga lá... Tipo, eu tenho que levar eu. É, eu assisto, né? É, eu assisto. É, eu assisto. É, eu assisto, é. Ah, inveti o L. O coração L. É. É, né? Basta daqui. Vai, vai. Basta embora. Cala a boca. Deixa eu falar de acordo. Não, não, não. Deixa eu falar de acordo, Tito. Deixa eu falar de acordo. Deixa eu te contar um negócio. O que? Deixa eu falar, né? Ah, melhor. O que? Esses dias... Eu não falo não, né? É. Não, eu falo que tá. Esse dia ventou ali com a caioa as coisas aí. É, ele ficou roxo assim. O que? É, porque você me deu um negócio roxo aqui. Olha, você é doido. Não, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Não tem nada, não. Tá bom. Bora, nada. Pode ir embora. Só um filme. Não é dois, então pode ir embora. Não, mãe. Ô, Pedro, esquece pra ver a janeira, não faz? Olha o cara lá que eu tô preso. Ai, então... Porra, moço. Você viu? Olha isso. Olha, ele vem do... Negócio aí, ó. Vai embora, Vini. Bora. Olha ele, é buçado, né? Eu não vi essa coisa que é geração, porque eu não era assim, mano. Vai embora, Vini. Eu nunca fui assim, o Vini é focado. O bicho é focado, é duro. Quer dizer, você fica dando trela pro bicho? Eu não tô dando trela pra ele, não. Olha os caras tudo com medo. Olha os caras tudo com medo. Olha os caras tudo com medo. A minha roupa é clara. Ai, cara. Eu não falei nada. Eu não tô falando. Eu tô metendo o Peter aqui. Vê seu cunhetinho, ele fica pegando... Ah! Olha o Peter. 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 E você pega? Tá vendo? Olha... Seria dica uma TV maior, mas não é dele? Eu tô sentindo pra gente ver aquela TV desse tamanho ali? Não consigo. Você quer? Tem uma TV lá no quarto dali, vai lá. Contra o C? Feliz. Ô Lê, não tem a TV lá no seu quarto? Vai tocar TV. Vai lá você e o Vini, lá. Travou carro, né? Vai pegar uma televisão assim, grandona, assim. A minha no meu quarto com a Nath tá tudo dentro. Nossa, não foi viajar nem com a maioria da casa desse. É, a gente ainda bebeu. Vai, Cassato, fazer esses dois. Agora é uma dica, uma dica. Se você for na câmera de segurança. O que, tio? Comprei o painel que ficou lá no quarto da Letícia. Porque tem que ver. Tinha o painel. Tinha o painel. Tinha o painel. Tinha o painel. Eu tô contando as coisas pra você, não precisa fazer nada. O cinema não vai direto. Olha o que você fala, hein? Olha o que você fala, hein? Ah? Tá te redurando. É. Olha o nego, pode dar um toquinho na nossa frente pra você ver? Eu quero você. Nossa, eu quero, meu amor. Não, 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 não. Eu quero você. Não, eu quero você. Mas era só. É que faz assim, todo mundo já viu. Não, não. Você quer? Sem o dentão da frente? Isso aqui vai ter o Travis Donald Kark. Quer? Quer mesmo? Não, tá bom. Tá bom. Dá de beijo então. Só a hora que você bota. Só a hora que você bota. Vira as costas. Vira as costas. Vira, vira. Vira. Pare aí. Vira aí. Oi. Mas é verdade, é só virar as costas e... Oi. Nossa. Tem até o barulho do outro. Ei, viaja mais, nego. Viagem mais. 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 Eu gosto de você aqui, mas quando você não tá aqui, os gatos fazem as festas. viagem mais. Viagem mais. Você deixa, mãe. Não. Viagem mais. Nem eu, é que é um trabalho também. Quando eu chego, o Vini tá aqui em casa. Parece que ele tá... Não, porque toda casa tem que ter um homem. Aí, quando o tio sai, eu vem. Não, o Vini... Tem uma roleta aqui. Vini bem roletista assim e não. Vamos ver qual que cai. Tá rodando. Meu cunhado. Agora tem que fazer. Caralho. Sai fora. Hoje é cedo. Jogadinho. O que é? Eu vou nessa. Já falei. Já vai graças a Deus. Fica mais dentro dele. Olha o carro. 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 Vem aqui. Vamos ver o carro. A chefe está no carro. Vamos ver se o banco é bom. Nossa. Acho que eu vou falar para ele. Falou. Eu conheço o meu amigo. Falou. Segurança deles. Segurança deles. Falou. Vai Lê. Fica com Deus viu. Fica com Deus. Fica com Deus porque esse irmão eu fico. Vamos então? Vamos então. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.